Direto de São Paulo, o Projeto Elite 3D Audiovisual A intro está bem lenta, isso que eu posso dizer, mas não é que está ruim Aí pode ser uma hora que tem que ter um violãozinho assim, ó Tá ligado? Pode crer, Kingstone, algo assim Pode crer Original mix É o synth é do hit, esse aqui, ó Jura? Jura Só daqui meia hora agora Daqui a pouquinho tem mais, né? É isso aí, agora depois de três dias de trabalho já dá pra ver um pouquinho de como está ficando a nossa nova track É isso aí, agora depois de três dias de trabalho já dá pra ver um pouquinho de como está ficando a nossa nova track É isso aí, agora depois de três dias de trabalho já dá pra ver um pouquinho de como está ficando a nossa nova track É isso aí, agora depois de três dias de trabalho já dá pra ver um pouquinho de como está ficando a nossa nova track Mais um pouquinho de como está ficando a nossa nova track Mais um pouquinho de como está ficando a nossa nova track Não tá bom esse noise de volta Tá aqui a danadinha Olha a linha de automação aí Danadinha ela É isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto